Um dia de celebrar a fé para 5 milhões de evangélicos. É a tradicional Marcha para Jesus, que reúne seguidores de várias religiões num encontro de música e oração. E o tempo bom está ajudando, né, Monalisa? A multidão acompanha 20 trios elétricos que tocam canções religiosas. Essa marcha saiu um pouco depois das 10 horas da manhã, lá da Avenida Tiradentes, na região da Luz, em direção à Avenida Brasleme, que fica no bairro de Santana. O sol foi um convite para um dia de fé. Um dia especial para louvar o Senhor. Na Avenida Tiradentes, fechada para os carros, uma multidão celebrava a paz. Louco por você, apaixonado por você. É a marcha para aquele que deu a vida por nós. É o mínimo que a gente pode fazer por ele. A concentração foi em frente à estação Tiradentes do metrô. Muita gente veio preparada para um dia todo de marcha. Anchinhos de casa, água, protetor solar, tudo que a gente tem direito. É o 17º ano de caminhada em São Paulo. A marcha para Jesus reúne adeptos de várias igrejas evangélicas. São esperadas 5 milhões de pessoas. Os três amigos vieram de Minas Gerais. Vale a pena viajar 350 quilômetros só para a marcha? Com certeza, a simples satisfação de a gente estar aqui é enorme, divulgando a nossa vontade da pregação do nome de Jesus. A salvação que nós queremos não é a paca da igreja, não é aquela iluminação que vai levar, e sim o nome de Jesus Cristo. Vieram os amigos e também famílias inteiras. E como toda grande festa, a marcha pede visual caprichado. Hoje eu acordei, fiz as unhas, fiz chapinha, passei batom. Estou toda linda porque Deus é fiel. Ainda no carrinho, o Natan, de um ano, nem entende o que veio fazer aqui. Mas a mãe fez questão de trazê-lo. É a primeira marcha dele, de muitas outras, com certeza, por toda a vida. No dia de louvor, Dona Nina está ansiosa. Aos 70 anos, ela tem muito o que agradecer. Eu vim agradecer a Jesus porque eu fui curada de um câncer. Os fiéis deixaram a Avenida Tiradentes por volta das 10 horas da manhã. O percurso de 4 quilômetros deve durar duas horas. Cada vez a emoção se renova. Não importa a classe social, nem religião, nem nada. A gente está aqui numa união e por isso que Brasil. A marcha deve terminar às 2 da tarde na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, junto do Campo de Marte, ali na Avenida Brasileira. Pois é, e aí vão começar os shows que seguem até às 8 horas da noite. Agora, a meio-dia e 3 minutos, nós vamos direto ao vivo pra lá com a repórter Sabina Simonato. Sabina, boa tarde. Tem que ter água aí pra aguentar esse calorão, né? Tem sim, tralhe, boa tarde. O sol não está fácil, muito calor. E olha, a estrutura toda já foi montada por aqui. No palco já tem até apresentação musical. Até o fim do dia, até às 8 horas da noite, serão 30 apresentações, 30 shows de música gospel. Segundo a Polícia Militar, cerca de 5 mil pessoas já estão aqui concentradas na Praça Heróis da FEB. E quem quer vir aqui pra marcha, pra Jesus, deve optar pelo transporte coletivo, transporte público. Isso porque as avenidas da região, como a Olavo Fontoura, Santos Dumont e a Cruzeiro do Sul, estão completamente interditadas. Então a melhor opção é pegar o metrô, as estações Carandiru e Tietê e vir pra curtir aqui essa bonita festa, a marcha pra Jesus, tralhe. Obrigado, nós vamos agora direto para o Globocop. Vamos ver com a Janaína Lep, lá do alto, como é que está toda a movimentação na Zona Norte de São Paulo, pra essa marcha pra Jesus. Janaína, boa tarde. Oi, tralhe, boa tarde. Olha só, daqui do alto dá pra ver que a multidão tomou completamente a ponte das bandeiras nos dois sentidos. É muita gente seguindo os trios elétricos em direção à Praça Heróis da FEB. A gente vê mais de um trio elétrico aí no meio e tem muita gente também que já espera a chegada da marcha na própria Praça Heróis da FEB. Ou seja, toda essa região da cidade já está tomada pelos evangélicos. A gente tem também a informação, pra quem ainda pensa em vir pra cá, que 29 linhas de ônibus tiveram o itinerário alterado. Então é bom se informar, mas é o melhor mesmo vir pra cá usando o transporte público. Já que há interdições nas ruas e o trânsito na própria marginal do Tietê, aqui perto da Ponte das Bandeiras, já fica um pouco complicado no sentido da Ayrton Senna. Bom, a gente sabe então que os shows vão até as 8 horas da noite, portanto, durante todo esse período, durante toda a tarde de hoje, é bom evitar essa região, a não ser que você venha participar da marcha. Obrigado, Janaína. Ainda está aí uma festa religiosa enorme e abençoada por esse dia maravilhoso, né? Lindo, não tem uma nuvem.